Salve! Furizada de mal! Vai dar um MN, MN Também com o carro vazio já Olha uma bicheira lá Meu irmão Zerim Zerim, Zerim Vamos Sinalzinho, abre por favor Colabora com nós Meu Deus do céu, não vai abrir, abriu Abriu! Cantou a liberdade, moço Olha que pesão, pegazão A borba aí, ó Borba do Brasil Será que é bom? Tem uma de carabina vascuada Então é né, quinto Bora carregar de novo E ó, essa semaninha deu boa, graças a Deus 3 viadinhas vai dar Tudo certo Bora lá na bailarina lá dentro da macarrada Vai pra lá 13 Foi? Não foi, foi Acelerei também Auuu Vai lá na bailarina carregar uma farinhazinha pra Bragança Paulista Deixar o vidro aqui porque tá frio Meu Deus do céu O inverno chegou com tudo, você tá doido? Mas tá frio O MN também é de tudo Vou comer o MN Mas tá frio É bom isso aqui, né? Mas tá frio É bom demais É bom demais Deu mambo dali Qual carro de meninas? Seca Secado ali No lado de lá é Vai bem lá atrás e bota aqui dentro Aqui ó Ai, sobrou pra mim amarrar isso aqui, cara Meu Deus do céu O Márcio só bota o B.O. no meu rabo Só sobra o B.O. pra mim Já não sabe amarrar Ai, olha Daí eles abriram todas as lonas ainda Olha isso aí, cara Olha isso aí, cara Isso aqui vai dar uma trabalheira pra amarrar a moça Olha isso aí Tanta lona Olha, não dá nem coragem De amarrar isso aqui Tu é doido Vai fazer o que? Tu quer amarrar? O patrão manda, né? Manda quem pode e obedece quem precisa Aí vai Três lona, só tinha a brevinha lá, né? O Márcio é fora Tu é doido É, meus amigos Dá trabalho e tudo Mas fica bonitinho até Tá amarradinho o carro Não sei pra Deus Mas não, muito fita Enfim eu passei só dois rondantes Achando que não tinha corda E o viado tinha mais um rolo de corda ali Tu é louco Aí eu até entrou e amarrava um caminhão alto Ai É cansativo Tu é doido E arrebenta, tô tomando o prato Tô tomando o prato Tô tomando o prato, tô vivinho Tô desviado na bagaceira Tô tesão Ficou bom ou não? Ficou de bola, né? Ficou de bola, né? Então tá bom Aprendeu? É do jeito que tava rolando Até que se ajeitou, né? Achei que não ia se ajeitar assim Ficou de bola Ficou de bola Ficou de bola Ficou de bola E aí tá bom O negócio é É amarrar e dar Mais tarde tem um livezinho Eu não vou nem passar rondantes Quero ficar longe de rondantes Tu é louco Eu de certo, eu Eu mando subir na balança Esse cabelo é bem folgadinho Pode, pode Já levei a bicicleta do saia de energia Eu levava de vir também Ah, mas era para tirar não subir na balança Eu já entreguei o papel Tu é doido Olha esse carro, moço Acertado aí Que troço mais lindo Linda de bonito Noia, vamos Noia Vamos Noia Coisa, coisa, coisa Que está ficando Sai coisinha da minha frente Era canhota, moço Ó E o som está loucão Está loucão, está loucão Merda Tinha pausado a música Aí ó Tá meus amigos Estamos aí ó, aceleradinho A terceirinha da semana Cara, meu Deus Que emoção Fazia tempo aí jovem Final fazia três dias Na semana hein Cê tá doido Ah que bom que deu certo Ah que bom que deu certo Agora é três Ai Não diga Só que falta Eu não gosto desses caminhos assim ó Estou parado na vela da pista O que que é? Será acidente? Tô indo pra Bragança Paulista Tem que passar marginal e coisarada E lá na entrada de Bragança tem restrição Só por Deus E ó, tudo parado mesmo Eu vou chorar Eu vou chorar Nossa, não consegui chegar nisso Olha o piso velho E deus será que é? Só por Deus Ai 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 Ó Deus Ó Deus Que isso Fazia tempo que eu não pegava uma flint na rélica Cê tá velho Rascula tudo né Bom Sem deus que vai dar tudo certo aí O problema é o sono É meu sono Mas eu tô com sono já Ô Deus O maior que seja obra só Obra é Obra é só com linha mesmo né Já se inscreve no canal Deixe seu like, ative o sininho Comenta, compartilha E é nóis aí ó Amanhã tem mais Tchau, obrigado Tchau